Seção 4ª. Das reuniões. Artigo 23. A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 01 de fevereiro a 18 de julho, e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para estas datas, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados. Parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orçamento. Parágrafo 3º. A Câmara Municipal reunir-se-á, em sessão de instalação legislativa, em 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, para posse de seus membros, do prefeito e do vice-prefeito e eleição da mesa. Parágrafo 4º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á, pela maioria dos membros da mesa diretora, pelo prefeito ou a requerimento de dois terços dos vereadores, em caso de urgência, ou de interesse público relevante, quer no período de atividades, ou de recesso regimental. Parágrafo 5º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual for convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. Parágrafo 6º. O regimento interno disciplinará o uso da tribuna por representantes de entidades populares nas sessões. Sessão 5ª. Da mesa e das comissões. Artigo 24. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Itajaí, será composta de um presidente, de um vice-presidente, um primeiro e um segundo secretários eleitos para o mandato de 0-2 anos, sendo facultada a recondução para o mesmo cargo ou para cargos diferentes na eleição imediatamente subsequente, inclusive dentro da mesma legislatura. Parágrafo 1º. As competências e atribuições dos membros da mesa, e a forma de substituição, as eleições para sua composição, e os casos de destituição, serão definidos no regimento interno. Parágrafo 2º. O presidente representará o poder legislativo. Parágrafo 3º. Para substituir o presidente, nas suas faltas, impedimentos e licenças, haverá um vice-presidente. Parágrafo 4º. A eleição para renovação da mesa realizar-se-á, sempre na última reunião ordinária do mês de dezembro, ficando os eleitos automaticamente empossados a contar de 1º de janeiro do terceiro ano do mandato legislativo. Artigo 25. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma, e com as atribuições previstas no regimento interno, ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe, inciso 1º, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo, se houver recurso de um décimo dos membros da Câmara. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da comunidade. Inciso 3º. Convocar secretários municipais para prestarem informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autarquias públicas municipais. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento, e, sobre eles, emitir parecer. Parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de um terço dos vereadores que compõem uma Câmara, para apuração de fato determinado, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 26. Na Constituição da Mesa, e de cada comissão, será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara.